Música Fala galera! Te amo! Você está tomando banho galera? Música Meu Deus do céu Ele mergulha muito Agora eu quero conversar Muito sério com vocês Estou muito chateada com vocês Porque vocês não repararam em mim Mentira gente Na verdade nem que vocês reparassem muito Eu acredito que vocês não teriam visto Se de qualquer coisa dá like aí embaixo Se inscreve no canal Que tem muita coisa bacana pra vocês Então já se inscreve aí E dá like por favor Porque o like de vocês ajuda muito a gente Então não esquece Quem viu o último vídeo eu fui no mercado Com vocês tal, não sei o que E aí eu falei pra vocês que eu ia ao dentista Na verdade foi meio que surpresa Porque eu não sabia Que o aparelho já ia estar pronto E aí eu cheguei lá E eu tive essa surpresa maravilhosa Estou Caio aqui de aparelho Entendeu? Hoje é o dia de noite daquele vlog E hoje é a noite do vlog Que vocês viram ontem Entendeu? Então é tipo uma continuação E aí gente eu não aguentei Eu não aguentei esperar pra gravar pra vocês Eu podia ter esperado pra gravar no dia seguinte Mas eu não aguentei Porque eu estava tipo muito ansiosa pra mostrar Que sim Estou de aparelho Vai começar a transformação do meu sorriso O pessoal da Rede Horto é demais Eu vou deixar aqui o Instagram deles pra vocês Eu já falei deles no Instagram Se você não me segue Segue lá E se você não segue eles ainda Segue Fazem orçamento sem compromisso A avaliação Porque quando você for lá fazer a avaliação Você vai saber o tempo que vai demorar o seu tratamento Entendeu? Tem de 6 meses De 8 meses Caso mais grave De 12 meses Então assim Depende muito do seu caso E essa avaliação é gratuita Entendeu? Então tipo é só você agendar e ir lá Aí você vai conversar sobre valores Forma de pagamento Não sei o que Então não custa nada Se você tem vontade de colocar Vai lá e conversa Entendeu? Às vezes o seu sonho de colocar esse aparelho De forma sem dor Sem aquele monte de coisa do aparelho convencional Tá muito mais próximo do que você imagina Então vai lá e conversa Que não custa nada Sim, estou de aparelho Sei que não aparece Eu vou chegar bem de pertinho Pra vocês verem Bem, bem, bem de pertinho Aparece um brilho Um negócio diferente Que você imagina que tem alguma coisa Mas não dá pra dizer Não acho que eu tô falando tão esquisito Quanto eu imaginei que fosse falar E não tá doendo, gente Não tá doendo nada Eu sinto uma pressão Uma leve pressão assim Nos dentes Mas não é dor Entendeu? Um risinho bem de pertinho Pra vocês Ó E vocês percebem Um brilhozinho E alguma coisinha aqui Tipo, muito sutil Tô apaixonada, gente O Dr. César é muito incrível Aí ele me explicou que Eu preciso tirar Pra beber café Pra tomar café da manhã E tal Todas as vezes que eu for comer Escovo o dente e coloco de novo E... Dormir com ele, né? Tudo normal E que a cada 15 dias A gente vai trocar essa plaquinha Então essa é meio que descarte A gente coloca uma nova E assim vai reposicionando Realinhando os dentes E eu vou filmar tudo isso pra vocês Mostrar tudo Eu tô igual quando criança Ganha brinquedo novo Que não para de brincar Eu tô assim Toda hora eu me olho no espelho E dou um sorrisinho Ô, youtuber Fala oi pra galera aqui Fala que você criou um canal Vou criar Ah, é Tá criado Só precisa pôr vídeo, né, filho? É Só falta isso Receitinha top de hoje Vamos fazer um Suflê de frango Com esse frango desfiado Pronto aqui Você vai usar Este frango A gente vai usar uma cebolinha Pra temperar Vai refogar aqui Ele já é Cozido Então é só dar uma refogadinha Mesmo Sabe, gente? Aí depois a gente joga Creme de leite E Catupiry Requeijão Aí a gente vai jogar Tudo isso E Passar Por cima De tudo Batata Palha Gente, sério Façam em casa O sabor disso aqui É muito incrível Se vocês quiserem Tiverem paciência Pra desfiar o frango Com certeza Vai ficar outro sabor, né? Mas esse pronto aqui Dessa marca É uma delícia Olha lá, gente A cebola tá picadinha Ralada, na verdade Com ralador Pra ninguém pegar Pedaço de cebola Vou fritar E depois vou jogar O frango O frango é assim Estão vendo? Aí depois disso aqui Fritinho Vou jogar o frango Vou dar uma refogadinha Joguei um cheirinho verde Também Ficou assim Agora vamos jogar O creme de leite Já desliguei o fogo Coloquei a batatinha Palha em cima E ficou assim Agora vai pro forno E ficou assim Gente, ó Bem molhadinho Suflezinho Arroz Nossa mesinha posta E vamos comer Lucão Tá gostoso? Aprovado? De 1 a 10 De 0 a 10 E eu tô 9 O que que podia ter melhorado? Ah, nada Ah, tá bom Da próxima vez eu faço Tem batata palha Pra você Gente, tá muito bom Sério Muito gostoso Põe arrozinho E põe açuflê Olha como ele é Então, gente Ó meus dentinhos Lixadinhos É transparente Real Olha Vou colocar ele agora Pra dormir O Luquinha tá dormindo Na cama dele Ele é baguncinha Que tá, né Tá lá, ó Quis dormir na caminha Hoje Dormiu rapidinho E o outro toco Tá ali Meu toco youtuber Boa noite, filho Te amo, tá? Gente, eu comprei esse kit Que vem tipo escovinha de bolsa Fio dental, sabe? Quero até colocar um potinho Com listeirinha aqui Porque dá muita aflição Colocar o aparelho Depois de comer Então acho que toda vez Que eu comer Vou querer escovar o dente Gente, eu quero aproveitar Pra conversar com vocês Sobre a festa da Sophie Sophie vai fazer sete anos No dia 23 de setembro Ou seja Fora este final de semana E tava tudo meio que certo Que ela queria uma festa Tema sereia Aí tipo De uma hora pra outra Assim Eu tinha separado Um monte de coisa Bonitinha Ela mudou de ideia Falou Mãe, ah não Não sei o que Isso porque eu falei pra ela Filha, a gente pode fazer A festa Tema sereia aqui em casa Só que vai tá frio no dia Então a gente não vai falar Pras amigas Trazerem Biquíni Um também porque eu fiquei Com um pouco de medo De tipo Filho dos outros Na minha piscina Porque Muita criança Você sabe Criança cega a gente Eu não quero essa responsabilidade Dois Porque assim A minha sabe nadar Mas eu não sei Se é de todo mundo E aí às vezes Acho que sabe Na piscina diferente Enfim E porque realmente Vai tá frio E aí ela desanimou Com a festa sereia Porque as amigas Não poderiam nadar Na piscina Como sereias E uma das opções Foi festa do pijama Eu amo o tema Eu acho super legal E acho legal também Porque só são convidados Crianças Então Não teria O gasto E a preocupação De uma festa pra adulto Então por esse lado Tudo bem pra mim O problema é A empresa que eu vi Pra fazer festa do pijama Vou mostrar aqui A foto pra vocês Eles não podem atender Aqui em registro Porque eles falaram Do frete E tal Não sei o que E Uma empresa que eu vi Pra fazer as barraquinhas Não teria tempo hábil De fazer as barraquinhas E aí a minha solução Eu pensei Falei Gente O negócio vai ser Cris Minha mãe E eu nos juntarmos Pra fazer as barraquinhas Nós mesmos E eu quero saber Se vocês querem Que eu filme Essa saga Pra vocês De semana que vem Vai ser uma semana Pra organizar Essa festa do pijama E fazendo as coisas Então O que vocês acham Vocês estão nessa comigo Se tiverem dicas De brincadeiras De festa do pijama De decoração Por favor Digam aí nos comentários Me marquem Nas coisas No instagram Me segue lá no instagram Que vocês podem Me ajudar muito Nessa também Tá bom Temos uma semaninha E aí Ó Olha gente Olha gente Tá pra entender O que ela quer São essas tendas Seriam essas daqui Que eu já tenho Vídeo delas No canal Entendeu Aí a gente Faria Mais ou menos Naquele estilo As duas crianças Dormiam uma barraca Quatro barracas O que vocês acham Minha gente Me ajudem aí Tá bom Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Rápido De noite Me ajudem Um beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau